Pra libertar meu coração O bloco do prazer que a multidão comenta Não quero oito nem oitrentas Eu quero o bloco do prazer E quem não vai querer? Mamãe, eu quero sim Quero ser mandarin Cheirando gasolina Na fina flor do meu jardim Assim como o carmim Da boca das meninas Que a vida rasa e contamina O gás que embala o baluzé Vem, meu amor, peito louca Que a vida tá bom Que eu quero muito mais Mais que essa doca Rapida, paixão violenta Oitenta carnaval Vem, meu amor, peito louca Que a vida tá bom Que eu quero muito mais Mais que essa doca Rapida, paixão violenta Oitenta carnaval Pra libertar meu coração Eu quero muito mais Que o som da marcha lenta Eu quero um novo balançar Um bloco do prazer Que a multidão comenta Não quero oito nem oitenta Eu quero um bloco do prazer E quem não vai querer? Mamãe, eu quero sim Quero ser mandarin Cheirando gasolina Na pina flor do meu jardim Assim como o carlin Da boca das meninas Que a vida rasa e contamina O gás que embala o balançar Vem, meu amor, peito louca Que a vida tá bom Que eu quero muito mais Mais que essa doca Rapida, paixão violenta Oitenta carnaval Vem, meu amor, peito louca Que a vida tá bom Que eu quero muito Mais que essa doca Rapida, paixão violenta Oitenta carnaval Oitenta carnaval